Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgie, sejam todos bem-vindos a esse canal. E hoje eu venho aqui com aquele videozinho dos projetos cancelados e pilotos perdidos. Dessa vez eu venho aqui com a parte 4, já temos parte 1, 2, 3, essa aqui é a quarta. E se vocês tiverem mais informações importantes, podemos ainda ter uma parte 5, uma parte 6 e por aí vai. Lembrando que são só projetos brasileiros, ok? Dado o recado, bora para o vídeo. No início dos anos 2000, animes como Pokémon e Digimon eram uma verdadeira febre entre a criançada. E rapidamente esses dois animes se popularizaram por aqui marcando uma geração. E claro que alguém teve a ideia de criar a sua versão brasileira de jovens que são guiados por monstrinhos e uma grande aventura que mudará suas vidas. Pokémon e Digimon já disputavam a atenção das crianças demais. Agora era a hora dos Dogmons. Só lutando em busca de paz, defendendo o que tem valor. Só vieram para a terra conquistar o seu amor. Dogmons foi uma série animada de TV brasileira focada no público infantil, criada por Levi Luz e produzida pelo estúdio Intervalo Produções em 2002. A série animada conta com Alex, Nando e Cris que se transportam para o mundo dos Dogmons, que são seres com poderes especiais. Aliás, esse lance de se transportar para outro mundo lembra muito Digimon, não é? Os primeiros protótipos da série são de 1998, sob o nome de X-Dog. Porém, o autor achou que ficaria muito parecido com o nome de Sanduíche, então o nome foi mudado para Dogmons. Mas veja bem, Pokémon, Digimon e Dogmons, por que não? Bom, conta a história do anime, tem um tal planeta chamado Canis 2B, o planeta dos Bastets e dos Dogmons. Sendo que os Bastets foram os criadores dos Dogmons em um passado remoto. Canis 2B tem um único continente que dá a volta em torno do planeta, e apenas os Dogmons vivem lá em meio às ruínas da civilização antiga, que acabou abandonando o planeta. Explicado mais ou menos o contexto para vocês, vamos agora mais diretamente para a história. A história conta as aventuras de Alex, que é um jovem garoto de 12 anos que possuía um pai que havia desaparecido há alguns meses. Em um certo dia, Alex encontra um misterioso diário escrito pelo seu pai, e então viaja para a casa de seus primos, Chris e Nando, no Rio de Janeiro, em busca de uma resposta. É, olha, eu tenho uma coisa muito importante para mostrar. Mas é o seguinte, tem que prometer não falar nada com ninguém, tudo bem? Deixa de onda. É estritamente confidencial. E muita coisa pode acontecer se eu achar o que eu quero. Hum, tá. Para de drama. É o diário do meu pai. O que é mais misterioso é como ele veio parar nas minhas mãos. Juntos, Alex, Chris e Nando encontram um portal misterioso que acabou os teletransportando no tempo e espaço até o planeta de Canis 2b, que além de tudo é um planeta a milhares de anos-luz da Terra. Os Dogmons são seres similares a cães que possuem poderes para se defenderem dos perigos do planeta. De início, o trio faz amizade com o Green Dog, que possui o poder de se transformar em um Drago Dog. Meu herói! Ah, espero! Quando o Drago Dog se acalma ou fica enfraquecido, ele retorna à sua forma primária de Green Dog. E juntos eles encontram uma colônia de cães e abelhas chamados B-Dogs. E aí o trio tem que procurar pelo professor Lotz Ellis com a ajuda dos Dogmons. A produção se iniciou lá em 2002 e o episódio piloto foi nomeado como O Portal e lançado em DVD no Anime Family e no Anime Friends pela Band Filmes. O desenho foi exibido pelo canal WTN, que não é um canal de televisão de fato, e sim aqueles canais antigos que existiam antes que eram online. Nem existe mais esse tal de WTN. Mas olha só, fizeram até mesmo um programa especial para os Dogmons, e eu até salvei esse vídeo aqui no meu HD para não virar Lost Media, saca só. Fizeram tipo um programinha que foi nomeado como Dogmons Show, que estreou no dia 11 de setembro de 2008, onde uma B-Dog apresentava o programa. Eu sou a B-Dog e vou estar aqui toda semana no Dogmons Show. E aí eles exibiram um episódio piloto que foi dividido em cinco partes. O projeto era financiado pela Embraer, que é uma empresa nacional de aviação, e como forma de agradecimento logo nos primeiros minutos da animação, pode ser visto um avião de modelo nacional. Só que com a mudança na diretoria da Embraer, eles pararam de financiar projetos culturais. Assim, Dogmons perdeu o seu patrocínio, e a série foi engavetada, né? O plano inicial era de produzir uma primeira temporada de 13 episódios, só que devido ao baixo orçamento, a produção não pôde continuar. E assim eles desistiram do Dogmons. Havia um plano de exibir a série na TV, só que isso também nunca aconteceu. Dizem que outros dois episódios foram produzidos e apresentariam outros Dogmons. Esses Dogmons até apareceram no site oficial, só que os episódios em questão nunca foram exibidos. Então tem gente que fala a respeito disso, enquanto tem outras que falam que não, que apenas o episódio piloto foi produzido e animado de fato. Eu acho que pode até ter algum storyboard desses dois outros episódios, ou alguma coisa, mas o episódio mesmo eu não tenho certeza. Embora tenham pessoas que acreditem nisso. Não se sabe se algum dia a produção voltará a trabalhar com um desenho, criando assim uma nova série, ou pra dar uma continuidade ao antigo projeto. Então não se sabe ao certo, né? Se eles ainda querem ou não. O Levi Luz, que é o criador do Dogmons, tentou até resgatar a série por meio de diversas parcerias comerciais, só que nenhuma delas deu certo. Até que no final de 2017, dois artistas, o Felipe Sereda e o Sheldon Barcelos, fizeram uma homenagem para a série, e essa homenagem chegou até o Levi. E então eles foram convidados a participarem de um reboot da série, que seria uma webcomic, que foi lançada no meio de 2018. Surya é uma série de tirinhas criada pela Laerte, que conta a história de uma menininha, que é a Surya, cuja família trabalha em um circo. As tirinhas são publicadas na Folhinha, Caderno Infantil da Folha de São Paulo, e há não muito tempo atrás, foi anunciado que uma animação da Surya, estava em produção pela O2 Filmes. Aliás, eles documentaram todo o processo de produção em vídeos, que ainda estão disponíveis no YouTube, e podemos ver que seria uma animação bem bonita. Eles realmente estavam trabalhando nesse projeto, transformando a tirinha em uma animação da melhor forma possível. Esse é um layout que a gente criou já desde o storyboard, ela entra pela porta da frente, ela dá um pulo, passa pela câmera, e vai cair na cama dos pais. Para resolver isso, você simula o movimento de câmera no desenho, para chegar do outro lado. Essa cena aqui, ela chega aqui sem nenhum efeito, era para ser a noite também, então o personagem tinha que estar mais integrado dentro do cenário. Depois do tratamento de cor, você vê que o personagem cola mais no fundo, tem um degradê de luz. Mas apesar disso, ao que tudo indica, o projeto foi cancelado. No site oficial da O2 Filmes, nós não vemos mais nada relacionado a Surya. Quando clicamos nos links, que eram deixados nas descrições dos vídeos, nós somos redirecionados para a página inicial do estúdio. É como se o projeto não tivesse existido, com exceção dos vídeos de making of. Eu acredito que essa animação ficaria bem interessante, e é uma pena que o projeto não foi adiante. Pelos animatiques que aparecem nos vídeos, a gente consegue ter uma ideia de como seria o longo animado, e a qualidade para mim está perfeita. Quem sabe um dia eles ainda não retornam com essa ideia finalizada. E aí Legenda por Sônia Ruberti Mega Liga MTV de VJs Paladinos foi um desenho animado totalmente produzido no Brasil, onde os VJs da MTV Brasil são super-heróis com poderes diferenciados. E em cada episódio aparecem famosos da indústria da música. Depois de lotar os cofrinhos com vendas de discos e turnês, alguns nomes do pop tiraram férias prolongadas. Britney Spears, por exemplo, deu uma pausa em sua carreira para ficar com a família. Sandy e Júnior se separaram temporariamente para investir em carreiras individuais. Mas o mercado fonográfico é um ambiente turbulento e, infelizmente, não há tempo para férias prolongadas. Must be Tammy! Verdade? Então, bom, vamos se unir para acabar com essa comidia. Cazé, esse paspalho tá falando mal da Avril Latrina? Então vamos lá, Ledrute. Eu luto boxe, você solta os peitos pedidos, olha lá, Gordo Porco, e bye-bye a Avril Latrina. Vamos ver ela, então, em primeiro lugar, Avril Latrina com o clipe Cê vai se... O desenho era produzido em Flash e foi o primeiro produzido pela MTV e pela Drogaria de Desenhos Animados, que era o departamento de animação da emissora. Inicialmente, foi exibido em 2003, em 11 episódios de 3 minutos, como teste de projeto, os famosos episódios pilotos. O que dizem é que primeiramente foi exibido como curta-metragens, sendo que cada um apresentava um dos VJs, e isso lá no programa do João Gordo. E aí sim, depois, a atração se tornou fixa na grade de programação de MTV, mais precisamente em 26 de abril de 2004. E também foi disponibilizado para usuários da Claro, para que fizessem download dos episódios. Mas isso foi em um tempo onde a internet não era a mesma dos dias de hoje, né? Era algo bem lento, então eu não sei se alguém chegou a baixar todos os episódios ou não. Ao todo, foram produzidas 3 temporadas até 2007, e durante seus anos de exibição, entre 2003 e 2008, foi a série de animação brasileira com o maior número de episódios. Ao todo, foram 52 episódios de 22 minutos cada, mais os pilotos. Mega Liga atualmente está parcialmente encontrado na internet. Infelizmente, é muito material perdido dessa época, e com o fim da MTV Brasil, fica mais complicado ainda ter o acesso a todos os episódios, inclusive os episódios pilotos. Existem alguns trechos no YouTube, e o site Pavão TV disponibilizou um trailer, 3 episódios completos, e a abertura do desenho. Aliás, esse site é do Marcos Pavão, que foi o criador e diretor das séries de animação de MTV Brasil. Eu acredito que ele tenha sim essa série completa, seria muito legal se isso um dia fosse disponibilizado em um DVD, ou em algum serviço de streaming, porém eu não sei se teria algum problema de direitos autorais por causa da MTV, talvez sim, talvez não, eu não entendo muito bem, depende do contrato, mas eu espero que um dia essa oportunidade aconteça, e que a gente possa reassistir todos os episódios. Em 2016, durante a Comic Con Experience, foi anunciado o Bairro do Limoeiro, que seria um desenho animado reboot da série clássica Turma da Mônica. Ao todo seriam 26 episódios de 11 minutos, que seriam inicialmente exibidos pelo Cartoon Network a partir de 2018. Esse desenho seria um pouquinho diferente do convencional, isso porque a produção seria direcionada ao público-alvo pré-adolescente, diferente da série original, e essa em questão visava mais o mercado internacional. E os enredos não teriam uma adaptação direta do GB, como acontecem nos desenhos da Turma, embora eles ainda fossem uma certa inspiração base para os roteiros. Mas a coisa mais diferente até então, é que os designs dos personagens são inspirados nos do início dos anos 70, ou seja, os personagens teriam aquela aparência que eles tinham lá no início, no final dos anos 60, início dos anos 70, só que contaria com uma animação mais moderna, claro. Na edição de 2017 da Comic Con Experience, junto com os anúncios das séries animadas Vamos Brincar, Biduzidos e Astronauta e Turma da Mônica Jovem, foi anunciado por meio de um vídeo dos bastidores da produção, que os dubladores oficiais dos personagens seriam mantidos, mas adaptados à nova linguagem do desenho. Nós temos algumas vinhetas dessa animação na internet, mas até então é só isso, porque depois de todos esses anúncios nesses eventos, não houve mais informações a respeito da produção. E aí chegamos em 2018, e também não falaram mais nada a respeito. Então ao que tudo indica, é mais um projeto da Maurício de Souza Produções, que foi cancelado. Já estamos em 2023, 5 anos depois da suposta data que seria lançado, e até agora nada. Então essa é a minha opinião a respeito desse projeto. Bom gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E se você conhece mais algum projeto cancelado, mais algum piloto perdido que seja brasileiro, comenta aqui embaixo porque podemos ter uma parte 5 sim. Eu acho um tema muito bacana aqui, da gente falar a respeito no canal. Eu gosto bastante de fazer esses vídeos pra vocês, então qualquer informação é sempre bem-vinda. A gente se vê na próxima, e tchau tchau!